Fique ligado aqui na minha vida. Atenção você que tá fixa. Eu quero uma delongada. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar que a Século XXI tem aparelho com linha São Paulo por quanto? 790 à vista. E a linha completa Motorola pra você aproveitar preço nota 10. Não sai daí! Tem que vir correndo.